Ele aguarda muita força, faz a corda aí, ela vai automaticamente. Ah, entendi. Ai! Caralho, macho! Dói muito, índice, mano! Ei, 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 ei! Macho! Caralho! Caralho, mano! Ele passou de um baima isso aí. Olha isso aqui, mano! Meu puta que pariu! Esses bichos acham que eu tava brincando, né, mas doeu muito, mano! Olha o capô! Caralho, macho! Dói muito, mano! Caralho, não pôde açúcar, mano! Tá tudo! É, mas doeu demais, mano! Não tava brincando, não, mano! É, mas doeu demais, mano! Fala, papai! Tava trabalhando aqui, hein? Vai dar certo, tá certo, tá certo. Tô indo agora. Valeu, papai! Senhores, missão! Tava aqui trabalhando, mas um brother meu me chamou pra me chegar ali numa praia. Porque eu gosto muito. Tô fazendo nada, né? Aliás, eu tava fazendo muita coisa, trabalhando. Mas vamos simbora. Vai ser legal, quer ir comigo? Bora? Bora? Chama o Joãozinho? Simbora. Chama o João, bora. João. Papo que é esse like, papo que é esse like, menino! Papo que é esse like, se inscreve no canal, faz a mesma coisa que isso aqui, ó. Se inscreve muito, chafudaria. E papo que é esse like. Papo! Ponto esse like, galera! Aperta o balde, aperta o balde. Eu vi o balde. Mãe, fala pra galera que eu sou legal. Não, é legal, mas é chato que eles falam. É muito chatinho. Mas como são, filhos? Fala pra galera aqui. Põe no canal e papo que o like, aperta o joinha. Fala, galera, que eu sou trabalhador. Eu trabalho muito. Vai ser a primeira viagem, né, do Brancão? Primeira viagem do Brancão, viu? Você vai acompanhar. Vamos embora. É o carrozinho, é? Da S10 Monstra? Vamos embora. Vem. Te esquecer. Eu não, Deus, não é inscrito nesse olho já que eu não superei. Uma farmácia de quatro horas. Eu compro alguma coisa, ligado? Eu compro pacote de camisinha, ou com usar o drink novo. Eu compro... Acho que eu comprei na vida, camisinha, duas vezes na vida. Eu tenho vergonha. Ei. É, por isso que eu transei. Ei. Quanto tempo daqui pra Icarazinha montada mesmo? Um, duas horas. Duas horas? Voltei no Waze. Só pra gente mostrar aí a imagem pra galera. Tá dizendo que três horas. Três horas. Mas não é isso tudo, não. É, são só 200 quilômetros. Olha aqui, olha, olha. Mais impressionante daqui, sabe o que é? Num skin não é extrafama, na outra paga em menos. Macho não tem condição, não, mano. Esse posto aqui vai falir e vai... E vai virar uma drogazinha. Com certeza. Macho, você sabe o que é que eu acho, Lucas? Acho que esse dono aqui fica... Foi em Macumba, assim, ó. Esse estabelecimento aqui é meu. Esse velho aí, macho, eu acho que fica mordendo o povo. Olha que ele tá com um negócio pra não morder o povo. É, meu focinheiro, mano. Ele vem com raiva, sabe? Caralho, velho. O velho vem com focinheira, velho. Ele fica mordendo o povo, velho, mano. E aí E aí Pérola única de alcoxa rústica. Corpus de embolada, subfí, súplica. Nosso ritmo é dilúvio, não é poxica. Porto, vale, só no mundo. Repirado, mesmo bem amado. Pouso mal olhado. Ninguém mais consegue esfriar o calor do mal. Descoração de gelo derrete. Pouso mal olhado, meu interior foi terra seca, na peleja foi um sertão. Pouso mal com o chão rachado, mas o frouxe achei a chuva foi o meu sertão. Toda ativa da vida dúvida, se me perguntam não e sei não. Só sei que foi assim, foi de repente de improviso, vi o futuro na mão. Que Deus, presente que a vida me deu. Meu passado eu divido com os meus. Porque no futuro vocês só ficarão os meus. Presente foi o passado que deu. Minha vida é de viver com Deus. Bora, ó. Malai ou de gato, sou macho e não corro, por isso não morro. Calopo do mato, do ano e mato, ao topo do jogo. Sou terra, sou fogo, sou claro educado. Malai ou de gato, sou macho e não corro, por isso não morro. Calopo do mato, do ano e mato, ao topo do jogo. Sou terra, sou fogo, sou povo educado. Foda, ó, véi. Massa, né? É, foda, é, foda. Minha obra de arte aí com o universo. Essa música eu fiz assim, ó. Eu quero rapadura aqui, né? Eu quero rapadura aqui, né? Eu quero rapadura aqui na hora. Ai. Hahaha. A gente fala de um assunto que eu nem sei Nem vencei, nem vencei, nem sei Nem vencei, eu vencei Em casa com você Quando eu faço a música, a galera fala assim Ele não é cantor, mas como é que ele faz a música? Porque eu faço a música pensando no comportamento humano, tá ligado? Eu penso no jeito que a pessoa vai sentindo o que ela escutar Tipo, quando eu faço assim, ó A pessoa fala assim Diferente, né? Diferente, mas é o que tá fazendo Alguma cor vai vir por aí Aí depois vai Aí dá um alívio muito bom, mano, no corpo do cara Tipo assim, caralho, uma música virou outra coisa assim, sabe? Então, tipo assim, eu faço a música pensando Tipo assim, não sei lá, vai fazer a história, vai fazer sucesso Não, ela tem que ficar uma obra, zona bem bonita Da hora que ela começa, da hora que ela termina Ela tem que ficar muito massa Aí o que vai vir depois, né? Se é o sucesso da música É, é que eu sei que isso, mas tipo assim Mas quando eu mostro pra tu, eu mostro pra tu Tu acha foda, tu acha foda, tu acha foda Eu manto a fulana, acha foda Eu manto a fulana, acha foda Caralho, meu irmão, caralho Manda essa leteida assim, repito, rapadura, papapá Aí, aí eu fiz a música todinha A minha parte boa é a do rapadura Poxa, mas não fui eu que chamei o cara, meu Então eu tive a noção de que a genialidade do cara Aliada à minha criação Fica sensacional, tá ligado? Eu posso ligar, mas pro Travis Scott Não ligar agora, que eu tô no meio dele Mas se eu deixei muito os pauzinhos aqui Ei, muito foda essa música Depois manda pra mim a parte do rapadura Eu mando tudo A gente combinou que Vai dormir Pra poder acordar cedo E aproveitar o dia Do dia E aí, sabemos ainda Se vamos embora amanhã Ou sexta-feira de manhã Sai fora E aí, quebrou, quebrou, quebrou E aí, eleva sai, eleva sai Eleva sai, eleva sai Eleva sai, eleva sai E aí, eu te chamo, agora eu não vi E aí, mãe, ele errou, que foi assim, né? Eu paro, eu paro Eu paro, eu paro Eu paro, pode dar, pode dar Mexia, mano Aí eu dava lapada na cama, ele continuava, mano Tem que ser lapada em mim, que eu paro, eu paro Não, mas dá pena, mano Acho que o cara dormindo, dá lapada no carro O cara vai acordar e adão, vai pra levantar Acho que o cagal, mano Não cago ainda não? Com certeza, meu filho Por favor, Luiz E aí, pô, vai logo, vai, mano Quando rola os pés, eu vou cagando Aí como é que é a rotina do cara de cagal, aí, ó? Aí pega o celular, aí, ó Eu só cago esses tamuzos, né, mano? Ei, mano, me bota pra eu cagar, não, não, não morrer de negócio de roloviária Não, se não tiver som, não Lembra aquele dia que a gente tava lá no Rio? E aí, ó, pai, ó, viu, mano? Esse rio me pariu Caralho, mano, acho que é agora Agora eu caguei de verdade, meu filho Minda que eu caguei de verdade, mocho Vou quequei É, é Caralho Vou quequei Vou quequei Serequi vou quequei Vou quequei Caralho, que cor pra ela aqui Caralho, mano Meditation Tava precisando cagar, leca Ai, mocho, que cagada federal, velho Macho, não tava não, viu, mano? Não, mano Ei, mocho, tu não caga não, é roubado, velho Caga cheiroso, é boticário Cozinha de boticário Como é que o meu negócio vai botar o boné aí? Passa, mano Você, rapaz, não ganha de balançar o boné Porque pode ter o que, aranha É, escofinhão É balanço primeiro e depois, ó Mas vai balanço teu cubo, você sabe Balanço teu cozinho aí, balanço Uma cafezinha agora aqui Fez a pata Pousadinha que a gente sempre tá Pousadinha não, pousadona, né, pai? Acho que é a vigésima vez que eu vim aqui E olha lá E quem trouxe o índio pra cá praticamente foi eu, hein? Eu que apresentei Aqui totalmente diferente de quando eu vim Barquinho aqui Vamos lá, ver se a gente acorda ele Vamos tá escondido Macho aqui, ó Subiu aqui, dá pra ver o carro tomando banho E, ó Estamos aqui gravando o banheiro do Gugu Bom dia Bom dia pro povo que tá te assistindo aí do mundo todo e... Os continentes Bom dia, galera da Angola Tá bom ver Galera da Calcaia Mandando um abração Bora tomar café? Bora, já tá rolando Tá fazendo o... Rolando as cordas Como é, como é? Gosto, não sabe não Pra lá não Eu não sei É doido, é Vai robo Não, isso aí eu não sei não Isso aqui eu não sei não É fácil demais A física faz a corda enrolar e abrir Pra qual é o movimento? Ele tá dizendo que é a física A física que faz isso aí Tem que ficar assim ou assim? A corda Assim Ah, entendi Tentar fazer o... A física Ai Caralho, macho Dói muito isso, mano Caralho Caralho, mano Olha isso aqui, mano Meu Puta Que foda Olha isso aqui, mano Caralho, macho Dói muito, mano Caralho, macho Já fuga, mano Tá tudo Esses bichos acham que eu tava brincando, né Mano, doeu muito, mano É, mas doeu demais, mano Não tava brincando não, mano Ei, tu sabia que isso aconteceu? Era Essa acontece É um pulo pra duas Ai, ó Ai, 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 ai Ai, juvenil Toma A gente vai gravar um negocinho agora Eu não sei nem o que é Mas o ato é bom, né Ai, ó Obrigado por ficar De paixão que vai rolar Quero tudo te amar Ah, 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 ah Ah, 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 ah